Salve, salve meus amigos que estão me assistindo, hoje nós vamos falar da documentação obrigatória da NEO 125 no ano de 2023 Ah Moisés, mas você está na CB500? Estou, estou na CB500X Lembrando que se você gosta de moto, viaja, inscreva-se nesse canal, me dá essa moralzinha Viajei muito, fiz muito passeio de moto e aqui nesse canal eu conto dessas minhas experiências e o que eu acho a respeito das motocicletas Voltando a falar da NEO 125, da documentação meu amigo Houve até uma fala aí recentemente de que quem tinha moto até 170 cilindradas não precisaria pagar o IPVA Eu inclusive fiz um vídeo falando do porquê isso é uma farsa, onde é que está essa referida farsa, né, digamos assim E eu fui providenciar o pagamento dos documentos de porte obrigatória da minha NEO 125 e lá estava o valor do IPVA, 220 reais É, chega até assustar a gente, né, você acha que não vai pagar nada e na hora que você abre o documento está lá 220 reais E tem que pagar, cara, você não tem outra opção, é pagar e boa Então da NEO 125 foi apenas isso, tem inclusive um site que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Você coloca a placa da sua moto e ele mostra o valor do IPVA Então estava lá o IPVA, a taxa de licenciamento e também o seguro DPVAT que atualmente a gente não está pagando, né É uma questão momentânea, atualmente não está pagando o DPVAT Mas pode ser que no futuro voltemos a pagar Então está lá esses três, para você ter ideia, o valor venal que está lá, NEO 125 é 11.470 reais Lembrando que a minha é o modelo 2021 Então o IPVA dela, 229 reais aí, para arredondar, né, 229 reais A taxa de licenciamento, 33 reais e 86 Então a gente arredondando aí fica aproximadamente 275 reais Os documentos da NEO 125 do ano 2021 No ano 2022 provavelmente fica um pouquinho mais caro, né, normal Mas não deve ficar muito mais caro Eu acho o valor assim, até pequeno Um valor pequeno para você andar com a coisa certinha, né, não ter problema com a lei É um valor pequeno É um valor pequeno, na minha concepção Mas eu não imaginava pagar nada e vou pagar 300 reais Fazer o quê? Mas por outro lado também não dá para você ficar andando com coisa vacalhada E documento atrasado e contando com boa vontade de ninguém E você que está me assistindo aí, você foi surpreendido também com essa história do IPVA? Me fala aqui nos comentários Você achou o valor de documentação da NEO para pagar caro, barato? Me fala aqui nos comentários também, beleza? Um abração!